Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para quem tem conta no PagBank e precisa entrar em contato com o PagBank para tratar assuntos relacionados à conta PagBank. Eu vou estar informando aqui os números de contato para você aí que precisa resolver qualquer questão, seja com urgência ou para esclarecer dúvidas. Então vamos lá, vamos aos números. Ok pessoal, então para você que precisa falar com o atendente do PagBank, você vai poder ligar nesse primeiro número aqui para capitais, regiões metropolitanas, mas você liga aí da sua localidade que provavelmente você vai conseguir falar por esse número aqui, que é o 4003-1775. Lembrando que esse número aqui tem um custo de ligação local. Tem também o número 0800 que eu não sei se você vai conseguir falar, porque dependendo aí da sua localidade, principalmente se for ligação de celular, talvez seja que não dê certo de você ligar no 0800-728-2174, talvez você ligue e não consiga terminar a chamada, talvez não aceite a chamada da sua localidade. E tem esse número abaixo aqui para deficiente auditivo, que é o 0800-728-2345. Então repetindo aqui, o mais garantido é esse 4003-1775, você ligando, provavelmente você vai falar com o atendente do PagBank, PagSeguro, por esse número. E tem o 0800-728-2174, que talvez você não consiga devido à sua localidade. Lembrando aí, repetindo, né? Esse 4003-1775 tem um custo de ligação local. Então tá aí só essa informação aí para quem não sabia. Se você precisar falar com um acerto de gênsito ou para tratar qualquer assunto relacionado à sua conta, você tenta por um desses números aqui. Então é só essa dica aí para quem não sabia. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.